Aventuras com os Rats Oh, oh, parece que ela sabe. É, e tá querendo chegar perto dele. Mas se a gente não consegue ver, como ela consegue? Ah, ela deve estar usando outro órgão sensorial. Os furinhos bem abaixo das narinas. Os furinhos que sentem o calor corporal dos animais. Os furinhos que dão à Cascavel a habilidade de ver o calor e encontrar sua presa. Como esse esquilo da Califórnia. Ela sabia que era ele, porque a Cascavel pode ver o calor. E a gente também pode, com os nossos óculos de visão térmica. Uh, legal. Ativando! Oi, Chris, tá me vendo? Tô sim, Martin. Você tá acernando? Eu tô. E agora, o que eu tô fazendo? Você acaba de fazer uma pose ninja. Tá bem, agora é minha vez. Ativando! Hã? Opa, acho que eu coloquei os óculos de cabeça pra baixo. Não, estão do lado certo. Estou fazendo uma parada de mão. E agora, o que eu tô fazendo? Tá andando como um egípcio. Acertou! Uhul! Legal! Aê! E aí, olha! O quê? Eles entraram aí. Ah, já sei! Vamos andar pelo subterrâneo como uma Cascavel faz. Atravessando os túneis feitos pelos esquilos da Califórnia. A gente nem precisa cavar. E eu aposto que esses túneis vão nos levar direto para os cristais de teluro em algum lugar lá embaixo. Podemos ver com nossos óculos de visão noturna. Que tal uma miniaturização? Cascavel, lá vai ela! Vamos! É meio esquisito não ter a Viva e a turma falando com a gente o tempo todo. É, é esquisito mesmo. Pronto! Eu já desliguei tudo o que eu podia desligar. Tá bom, entramos no modo de economia de energia de emergência. E o núcleo de telúrio tá por um fio. A gente só tem energia suficiente pra ativar um disco animal, talvez metade de uma recarga de miniaturização, ou o teletransporte de um objeto. Mas só temos uma opção e não todas. Vamos ver como os meninos estão se virando na busca por telúrio. Olá! Oi! Como é que é? Onde foi que vocês se meteram? Debaixo da terra, na verdade. É, adotamos uma nova abordagem na busca pelo telúrio. Estamos vendo com a visão térmica. E andando através dos túneis dos esquilos da Califórnia, estamos seguindo uma cascavel e... O único problema é que as pedras no chão não emitem calor. Então, nós não conseguimos vê-las com os óculos de visão térmica. Espera um pouco. Se não conseguimos ver as pedras em que tropeçamos, então não vamos conseguir ver os cristais de telúrio também. Temos que ver com o calor e com os nossos olhos. Ah, aviva! Precisamos de super trajes de cascavel. Acho que não é uma boa ideia. Criar um disco de poder vai consumir toda a energia que sobrou. E lembrem-se, o telúrio é muito raro. Mesmo com os poderes da cascavel, não há garantias de que vocês vão encontrá-lo. Os túneis dos esquilos da Califórnia são extensos do deserto de Sonora. Atravessam milhares e milhares de quilômetros quadrados. É claro que vamos achar o telúrio. Temos que fazer alguma coisa. Se não acharmos o telúrio, o núcleo de energia vai se fundir em apenas duas horas. Temos que tentar. A gente precisa mesmo tentar. Nós temos que tentar. Vou começar a modificar o disco da cobra de pestana com os poderes da cascavel. Pois é, o corpo sinuoso e comprido da cascavel permite que ela se enfie em qualquer lugar dos túneis dos esquilos da Califórnia. Ele só está procurando um lugar para armar uma emboscada. Olá! Martin, Chris! Terminei! Os discos de poder da cascavel estão prontos. Jimmy, pega! Energizar e... Jimmy! Não! A gente não tinha energia suficiente para o teletransporte. Desculpa, eu esqueci. Só temos 30 minutos. E então uma fusão irreversível vai começar e a tartaruga vai ficar totalmente apagada. Mas aí, como vamos mandar os discos de poder de cascavel miniaturizados para os irmãos Cracks encontrarem o telúrio? Jimmy, você vai ter que entregá-los pessoalmente. O quê? Uma cobra picou ele? Talvez ele tenha medo é disso. Jimmy, é o seu trabalho teletransportar os discos e a gente não pode fazer isso agora. Então você precisa entregar. Vai, Jimmy, você consegue. Tá legal. É, eu consigo. É! Uhul! Tá bom, tá bom. Jimmy, é só um cacto saguaro. Eu já sabia. Vai lá, Jimmy. Continua andando. Uau! 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 Ah, não! Ah, não! Ô, Jimmy! Ah! Legal. Chris? Martin? Timing perfeito, amigão. Valeu, hein, Jimmy? Ah, não foi nada. Ah! A gente se fala, Jimmy. Atenção, se prepara. Espera. Não podemos encostar na cabeça. As cascavés têm escamas grandes e duras. Ah, olha só esses desenhos. Tá vendo os diamantes? É por isso que essa espécie é conhecida como cascavel diamante ocidental. Muito bem, agora ativar superfragios animais. Poderes da cascavel. Poderes da cascavel. Não dá pra alcançar esse bicho. Ele tem o poder do Papa Léguas e eu não. Tive uma ideia. O truque da projeção animal. Ativar o poder do Papa Léguas. Valeu, amigão. Agora cadê aquele lagarto misterioso? Pra onde ele foi? Nada. Nem sinal dele. Só tem deserto. Onde você tá, lagarto misterioso? Deve estar escondido em algum lugar. Vou dar um jeito de encontrar você. Calma, não se preocupe. Eu ouvi o seu chocalho de alerta. Mas eu só vou pegar a pele que você trocou. Você não precisa mais dela, não é? Você troca de pele a cada quatro meses. E a sua pele nova tá ótima, sabia? Pode ficar tranquila. Eu não vou pegar você, não. Mas eu vou ter que... Ativar o poder da Cascavel. Tudo bem. Tá legal. Eu já entendi. Vou pro meu cantinho pra esperar o lagarto misterioso. Lá está ele. Outro lagarto misterioso. Olha só, que legal. O Papa Léguas é tão rápido que sua estratégia de caça é correr atrás dos lagartos. Mesmo que eles sejam tão rápidos como esse lagarto. Ah, ele tá se escondendo naquelas plantas. Ah, um coiote. Ei, me lembro de ter ouvido em algum lugar que os Papa Léguas são mais rápidos do que os coiotes. Onde foi mesmo? No zoológico de Albuquerque? Não foi. No centro de vida selvagem de Hoboken? Ou será que foi o Martin que disse? Mas eu ouvi e acho que isso deve ser verdade. Parece meio familiar, mas não fui eu que te falei. Os coiotes conseguem pegar os Papa Léguas, então toma cuidado. É, acho que acabei de descobrir. Desativar! Desculpa o mau jeito. Oh, Chris, não se preocupe. Eu tô acostumado a ajudar você. E neste exato momento, eu tô vendo um lagarto misterioso vindo pra cá. Peraí! Onde é que você vai? Eu nem te dei um bote ainda. Opa! Ai! Ah, eu sabia que os Papa Léguas comiam répteis. Mas eles comem cascavéis também? Me dá isso aqui! Legal, vai ser moleza. Eu vou tentar usar o meu chocalho fantástico de cascavel pra conseguir assustar esse Papa Léguas. Que tal esse aqui? Ah, você não ligou pro meu aviso? Então, toma! Oh! Nossa! Os Papa Léguas são rápidos mesmo. O quê? E eu com certeza não sabia que os Papa Léguas caçavam em equipe. Ah! Ah! Ai! Ah! Ou batiam as cobras de um lado pro outro pra enfraquecê-las! Ah! Desativar! Ah! Tudo bem. Você podia me soltar? E você disse que tava me ajudando, é? Olha, eu acho que ia ser bem mais fácil achar aquele lagarto misterioso se eu tivesse o poder do Papa Léguas. Minha vez! Pode pegar. Ativar o poder do Papa Léguas! E aí, pessoal? Vamos pegar o lagarto misterioso? Então, comecem a correr, porque eu pretendo pegá-lo primeiro. Certo, meninos. A segunda meia hora acabou. O quê? A Viva, você programou um poder animal novo pra eles? Desculpa, Koki. Disseram que ia ser rápido. Uou! Eu sou um rápido! O Papa Léguas consegue correr 42 quilômetros por hora! Isso é mais rápido do que qualquer lagarto daqui. Ali! Um lagarto! Opa, pera um pouquinho aí. Você não é um lagarto misterioso. Você é mais arredondado e é mais gordinho. As suas pernas são curtas e eu acho que você não corre muito. E com esse desenho sensacional na pele... Eu sei quem é você. Você é um monstro de gila! Um lagarto misterioso que come aves e mamíferos pequenos. Opa! Desativar! Ai! Caramba, mas que mordida forte e doída! Dá até pra sentir o tamanho da pressão com bota e tudo! Espaço pra três? Quem é esse cara? E aí? Tudo bem? Que olhos grandes você tem! É, olha, a gente não sabia que essa caverna tava ocupada, então a gente... Tá se mandando! Tchau! Essa foi por pouco, não foi, Chris? Chris? Chris! Maninho! Ai! Ele é gente boa! É isso aí! É uma versão adulta do Bolhudo! Então tá tudo confirmado! O Bolhudo é um... Baiacu! É claro! A gente devia ter percebido! Bolhudo, esse aqui é o... Bolhão! Posso chamar você de Bolhão? E Bolhão, esse é o Bolhudo! Vocês são vizinhos agora! E apesar de você saber por instinto, o Bolhão pode te dar umas dicas de como é a vida no Recife, no estilo dos Baiacus! Por que você tá soprando a areia? Vai! Vai, Bolhudo! Agora é você! É só mandar um jato d'água na areia! Que vai achar uma coisa interessante! Tudo em cima! Que estranho! Você achou um caranguejo! Ainda bem que ele não achou você, Martin! Olha os dentes dele! Ele consegue mastigar o exoesqueleto do caranguejo! Isso porque os dentes dele são coladinhos um no outro, justamente para isso! Eu não sou crocante, né? Acionar telescópio e câmera! Vamos ver o que eles estão aprontando! Eu acho que ela tá criando algum tipo de chapéu! É um lindo chapéu! Claro, W, é uma tendência que está bombando na Europa! Chapéus minúsculos! Mas esses não têm graça comparados às minhas criações! Este peixe vai ser um chapéu perfeito! Um chapéu de peixe? Não! Isso é demais, até pra Donita! E que raio de tipo de peixe ela usaria pra fazer chapéu? Isso é o que a gente vai ver! Na verdade, é mais uma coroa! Uma coroa do mar pra mim! A rainha da moda! Olha! Oh! Mas que lindo, Donita! Hum, o peixinho! Mas ela é muito fofo! E é muito forte também! Ah, dá pra dar licença um pouquinho? Agora chega! Prepare o hidroaspirador, Dávio! Nós temos que continuar procurando esse peixe! Hum! Bom, a gente sabe que eles estão procurando um peixe! Só não sabe que tipo de peixe é! Eu sei o que é isso! Já examinei três mil tipos de filhotes de peixe e ainda não sei com que tipo os irmãos Kratz estão! Uhul! Isso é legal! É! E é mais legal do que uma cama elástica! E aí, pra onde foi o Bolhão? Bolhão! Bolhão! Oh, não! É uma garupa! Eu não acredito! Bolhão! Bolhão! É você! Você se estufou como uma bexiga espinhenta! Que bela defesa! Oh, oh! E agora? Estamos com um problema! Ótima defesa! E muitos peixes sabem que não devem se meter com um baiacu! Mas... Tem aqueles que não sabem e os baiacus podem ficar presos dentro da boca de uma garupa! E aí os dois peixes morrem! Aguenta aí, Bolhão! A gente vai tirar você daí! Calma, garupa! Pode doer um pouco! Se o Bolhão conseguisse murchar! Só um pouquinho! Ele tá com medo! Porque ele acha que se murchar, a garupa vai comê-lo! Ai, esses... Esses caras comem qualquer coisa! Ai! Não tá funcionando, Martin! Eu vou entrar! Vai entrar? Por onde? Pelas guelras! Não, não vai não! Eu empurro e você puxa! Tá legal, mas cuidado! Se vacilar, você vai virar a comida! É bem fedido aqui! Pafo de garupa! Pronto, Martin! Pronto! Vai! Você tem que sair daqui! Conseguimos! Quando esse bicho estufa, ele fica até três vezes maior! E olha, a garupa aprendeu a lição! Não se meta com os bayacus! Então, todo cuidado é pouco por aqui! É, e só os peixes com boa proteção sobrevivem! E não é por nada! Mas a gente não tem nenhuma! Tomara que a Viva e a Kouki achem a gente logo! Porque não vamos durar muito aqui! Finalmente! Tô conseguindo ver! Ei! Você parece familiar! É ele! Isso! Eu sei que peixe a Donita tá procurando! Eu sei com que peixe os meninos estão! É um baiacu! Estão com um baiacu! E a Donita quer fazer um chapéu-coroa usando um... Baiacu! Olha só! Ah, não! Precisamos achar esse peixinho e os irmãos Cratch antes da Donita! Siga esse peixinho! Tchau! Tchau!